Música Solstício de verão Sidney Rodrigues Neves Parque é tempo de ir Parque é espaço de estar Que nosso alimento seja nosso medicamento Parque é presente Parque é ação O melhor presente é a presença O melhor presente é a presença Parque é água Parque é desacelera São Paulo Parque é terra Parque é luz Parque é ar Um abraço também cura Sidney Parque é sol Parque é estrela Parque é mar Parque é o sertão Parque é política O sertão Weber é antes de tudo uma força Parque é desejo Parque é política Parque é vácuo Parque é amor Parque Pitápolis é igualdade O que a vida quer de nós é coragem Parque é paz Parque é ocupação Parque é aposentadoria Parque é paz Parque é revolução A causa de todo o sofrimento é o afogo Parque é revolução Rede novos parques É revolução Somos nós Parque não é mercadoria Respirar 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 Virar 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 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores ра Virar Ir Respirar, respirar, virar, 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 virar. Chega de prédio! Dória, cumpra a lei 15.941. Parque Augusta sem prédio já! Polição! Parque Augusta já! Parque Augusta sem prédio já! Parque Augusta sem prédio já!